O que que foi, Davi? Vovôzinho, você tá careca, hein? Tô careca, porque eu sou seu vovôzinho, né? Tá gravando. Oi, meu Deus, esse é meu canal! Vinheta! Você ligou a vinheta? Hoje nós vamos ter o que, Davi? Lançamento dos três carros, Fiat, assim. E vai ser aonde? Vitrine da Fiat Evo! Acompanha aí, amiguinho! Ei! Vamos ver, vamos ver. Vamos tirar. Vai fazer o que? O lançamento, Davi? Vou. Então, olha. Nananananananananananana! Nossa! Tcharam! O lançamento é a Fiat Strada. Fiat Strada? Novo. Agora então, mas tem mais pra lançar na sua loja de carros, Davi? Ei, não tem placa. Não tem placa? E esse aí é qual? Tcharam! O Kronos Drive! Tem mais um garçaminha! A vermelha ali está filmando, hein? Tcharam! Estouro! A toro! Sem placa! Tem placas! Tem placas? Pode passar na lama e na água. Até que são muito secratas. Mas antes, a escrava nova, olha o motor! Olha o papel! A escrava chega mais alta do que a toro, né? Ela está aqui mesmo, é mais alta do que... Porque é... Arco do Drag! Tem Fiat Uno? Tem! Não tem Uno! Só esse daqui! E esse daí é qual? Esse é preto! O Fiat Mobi! Ah, Fiat Mobi! Hoje mudou o nome de tudo, então, hein? Esse aqui de verdade é qual? O nome verdadeiro dele! Vale, mas esse é o Mobi! E esse aqui? Escada Antiga é mais alta do que a toro, né? E esse aqui de verdade! O nome de verdade! Hum, Hum, Hum! Olha por trás da nossa escada! Aqui tem um cara de toro miniatura! Toro miniatura! Filhote! Nossa, que lindo! É linda! É linda, hein? A nave escada é tipo... Vermelha, hein? Não sei lá, hein? Toro miniatura? Essa é a Hent! Ah, é a Hent! Essa aqui é a Ultra! Essa é a Ultra? Hum, essa é a toro azul! E... Uma dessa é... Essa é a toro marrom! Tá vendo a toro marrom parada? Deixa eu ver a toro marrom! Olha aqui, papai! Você vai se inscrever no meu canal também! Ah, vou botar no seu canal! Ela tá muito pra frente! A toro aqui no final é a verde! Essa não é diesel! Olha, ela não tem a desejo de 4x4! É linda essa verde, hein, Davi? E ela... A vermelha? Tá mais pra cá aqui! Olha! A nave escada é mais alta! Ela é mais alta, né? Eu sei que ela é a gigante! Quer ouvir o baú do motor? Amiguinhos, se você gostou do... Gente, se você gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreve no canal Fiat pra assistir mais vídeos como esse! Um super beijo! Tchau, bye, bye, like, like, like!